Tá, Len, vambora. Vambora? Cadê uma linhas? Tô aqui. Não voltou ainda não. Aí, Dalian. Vambora, cria aí, ô. Ô, antes da gente começar, eu tenho que dar uma reformula no meu personagem, mano. Eu tava fazendo o TheoryCraft aqui em off. E eu... E eu meio que descobri aqui uma forma melhor de fazer esse personagem. Lembra que tem multi-classes? Lembra que tem multi-classes no jogo? Aham. Então, eu descobri que provavelmente tem como eu spamar Hydra pra fazer um monte de Super Hydra e eu ficar estacando meu dano infinitamente com Super Hydra se eu botar todos os meus atributos em cooldown reduction. Então, eu vou testar. Vai quebrar o jogo. Bora ver. Bora ver se funciona. Eu fico fazendo tipo um monte de Hydra. Tu, 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 tu. Cadê? Eu tenho que convidar o Marinha. Eu tenho que te adicionar também, Marinha. O que é a Nath Forever? O que é isso? Eu entro no meu raquinho aqui, ó. Opa, não entrei não. Tem que me chamar aí. Tenta entrar aí, Ray. Outra coisa que eu tava percebendo é que... Pera, você não conseguiu entrar? Tem que tentar me chamar. Chamei o Marinhas, entra aí. Eu acho que o bagulho muito interessante também é que as magias desse jogo é igual a granada, tá ligado? Dá play aí, Flockão. Sim. Coloca no hard. Você colocou no hard? Nossa, tem que mudar? Eu não sei, acho que não. Não, tipo, se ele continuou do que nós tava, né? Ah, então tá certo, tá certo. Tipo, ele nem apareceu a opção pra colocar nada. Bora ver se eu tava no hard ontem. Pera aí. Ué, a gente tá onde? Ah, a gente tá procurando o alto da... Ah, o alto da bardocida. Tipo, o alto da comparecida. Ai, que bagulho idiota, velho. Acho que a resolução do salário tá errada. Eu sei, já corrigi. Dale. Vamos também. Ultra wide. Mas eu preciso fazer um monte de Hydra. Nossa senhora! Eu peguei um item perfeito aqui pra Spore Master, tá? Cara, cadê meu dinheiro? Meu dinheiro bugou. Não tá aparecendo. Não, não, não. Eu também tô sem dinheiro. Sem nada. Ué. Tô com 13, cara. Cê tô zerado? Bora lutear alguma coisa que a gente fica de boa. Bora lutear. Acho que deve ser isso. Ô, pera aí. Obrigado, meu amor. Ô, fuma um iPada, velho. Bora começar do zero? Tô zoando, tô zoando. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, que a sense economira aqui é diferente, mano. Por algum motivo. Tá, dale, bora. Tá matando já, Foquinha, o seu corno? A gente veio dali, cara. A gente veio dali. A gente veio daqui? Aham. Cadê o dinheiro? Deixa eu ver se é dinheiro aqui. É, é só vender uma coisa que o dinheiro aparece. Só o quê? Vender alguma coisa. Eu não tenho nada, men. Aí. Nossa, que lag foi esse? Nossa, tô muito lagado. Meu Deus. Minha sense tava estranha? Minha sense também tava estranha. Minha sense também tava estranha. Tá, laguei, laguei. Minha sense tá muito alta, velho. Rapaz, pera aí. Deixa eu ver isso aqui, a bugada. Tipo, no tab tá normal, tá ligado? Ah. No inventário tá normal, mas dentro... Não, mudou minha sense, mudou minha sense. Mudou minha sense, mudou minha sense. 100%! Eu consertei, eu consertei, eu consertei, laguei. Bora, desgrama, venha. Bora. Bora, que aqui é putaria generalizada. Isso aqui é onde eu tô? Eu tô longe, viu? Você tá onde, miserável? Não é pra cá, porra. Não é. Tem uma certa tá mostrando aqui. Pega setinha no minimapa, miserável. Vamos. Amigos! Vambora, vambora. Ah, achei um portal. É aqui mesmo. Aqui, eu posso apertar o portal. Vocês nem precisam ver. Dale. Irmão, veio quatro viaturas pra um cara só... Que isso? Ah, vocês ignoraram os mobs todos? Não tinha, né? Não tinha. Ah, tem mob que tô sendo macetado. Tá, fica parado. Pera, não, a gente veio daí, porra. Não veio não, porra. Tem uma setinha falando aqui, não? É, pra gente ir lá, não? Rapaz, e agora? Pera, a gente já falou com o bardo, já? Não. Agora eu buguei. A gente veio daqui? Sim, a gente veio daí. Aí, 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 viu? Ô, peraí, peraí, peraí. É daqui mesmo que tem aqui. Buguei agora. Ai, a gente voltou. Pra quem não sabe, rapaziada, nós fomos na cidade louca aqui. E aconteceu uma doideira na cidade louca. E a rainha, que é um unicórnio, morreu. E aí, agora a gente tem que salvar o reino. Pera, tá com a legenda pra vocês? Peraí, peraí. Pra mim não. Peraí, legenda sim, closed caption sim. Tá. Agora deve... É, eu acho que não tem legenda nessa parte. Tem? Acho que não, porque tá ativo aqui também. Algumas partes não tem, mano. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que muda a sense aqui. Mano, é controle. Controles. Nossa, que senhora velho dando essa porra bizarra. Tô passando veneno. Nossa, eu sou o cogumelo, mano. Eu sempre confundo o cogumelo do marinheiro com o inimigo, cara. Mano, eu tava fuzilando o boneco do marinheiro. Eu tava falando, ué, por que eu não tô dando dano, velho? Desgraça de menino, mano. Acabou de dar umas três balas nele aqui também. Ah, tem a side quest aqui, ó. Tem a side quest aqui, pai, ó. Vai fazer? Difícil. Uuuuh. Oba. Level 11. Que level que eu tô? Lagrigavo sinistro. Aqui, aqui mesmo. Uuuuh. Ah, quem não vai diferenciar cogumelos? Ah, mano, tô no cogumelo. Nossa, que isso? Ô, cês tão muito corno. Para de estressar as coisas do nosso lado, véi. É o toquinho aí. O que que deu? O que que deu agora? Meu Deus do céu, cara. Ô, papo reto. Essa arma daqui é gostosa. Ah, entendi, pô. A legenda, a legenda tá... É de close captions, entendi. Pera aí, pera. Deixa eu tirar essa porra daqui. Nossa, coisa tenebrosa, cara. Pô, mas só ajuda, tá? Eu entendi o porquê que... Olha que dora esse barril aqui. Se liga aqui, maninho. Ó, cheguei aqui. Deixa eu... Deixa eu ver esse aqui, né? Cadê? Pô, esse daqui, ó. Ele estoura a vida, ó. Caralho. Pog. Cara, não entendi qual dá qual é. Não entendi qual dá qual é. Aqui tem a side também, ó. Eu sei, mas tem duas sides aqui, é isso? Uhum. Vamos ver no mapa. Ah, ah. Aí tem várias sides. Mas aqui é a principal, onde eu tô indo aqui. Vai vir nela? Essa é... Não. Não é a principal não, pô. Isso daí é side. Pera, a azul é a principal, né? Não. Pera, eu não sei nem como que vê, tipo, pra... Irmão, eu só tô indo, véi. Eu só tô indo, pai. Pera, eu tô indo, velho. Pera, eu não acho que eu tô indo, velho. Pera, eu tô indo, velho. Pera, eu tô indo, velho. Pera, meu parente. Caralho. Caralho, é igualzinho atu, pai. Vem cá, Marinhas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem que ir me ficar pro sub. Deixa eu ver você de novo, Fog, que eu me esqueci. Que igual, velho. Deixa eu ver você de novo. Curtiu, curtiu. Tá bonito, velho. Gostou, cara. Deixa eu ver Marinhas de novo, por causa da Marinhas. Pô, tem um dado aqui, pô. Vocês estão em moscando, pô. Nossa, é verdade. Já abre já, pra começar o dia, já. Já abri, ó. Vai ser um ventão, só pra esses caras bonecos. Nossa, eu não abro mais, não. Aqui não, bro. Caralho, mano. Não, um é brincadeira, mano. Um é sacanagem. Caralho, um é foda. Eu fiquei até deprimido, meu. Hoje eu tô azarado mesmo. Eu falei um monte de coisa de refino. Eu falei todos os refinos do meu main hoje, cara. Nossa, ia triste. Eu farmei diário, eu fiquei uma hora formando diário, fui fazer os refinos. Upei zero de gear score. Olha o Dália, gente. Deixa eu botar ele pra minha sorte. E a hora que eu gastei coisa, tá? Pra melhorar minha chance de refino. Nossa, três. Tô ruim também. Você tirou três? Meu Deus. Nossa, bora ver a Marinha, saber como é que ele tá, mano. É uma brincadeira. Ele tem que tá bom, salva nós. Marinha, eu tenho que roubar vocês. Aqui tem cara de ter coisa, Rakim. Aqui, ó. Aonde? Cadê? Em cima desse cogumelo e pular ali em cima do morrinho, não? Cara, eu vou. Eu vou, mano. Eu vou, mano. Eu vou, velho. Eu vou. Tem a cara de ter coisa. Não dá pra saber. Não dá? Acho que não. Nossa, olha esse baú doido. Caraca. O que é? Baú muito doido. Baú? Ah, então pera aí, papai. Marinha já chegou abrindo. Uh, eu peguei a Maegos. Nossa, que da hora. Escopeta de seis tiros que causa 7,10 de dano. O alvo recebe um procedimento de dano corpo a corpo para cada serra presa no alvo. We have no morals. Nossa, eu peguei um hot launcher, pô. Aqui, ó. Tá, pô, pára, filho da puta! Tá dando dano? Meu Deus. O que que vocês fizeram, mano? Que isso? Não sei o que que dá dano. Me aguarde quando eu achar o rocket launcher. Toma, Maria. Sai fora, co... Dá um tiro no Maria daí também, pra ele ver o que que foi. Então, mas não pegou, mano. Você anda achando estranho, ó. Ó, não dá dano. Acho que ele estourou em algum barril ali, pô. Não, você estourou alguma coisa secreta ali, tá? E aí, mano, eu vou morrer aqui, filha da puta. Nossa, eu tô na merda também. Ah, mano, você me matou, velho. Abado. Vai, otário. Como assim, eu nem... Nossa, eu atirando no cogumelo do marinheiro aqui, não tem cara. Atirando no cogumelo do marinheiro já é vulgar isso daí, hein. Que tensa. Ah, eu não tiraria, né? Eu me aproveitaria. Aproveitaria? Voltado aqui, Maria. Cheguei, cheguei. Deixa esse bicho, deixa esse bicho, que o mal tá... Ah, merda. Chega aí, Marinhas. Cadê esse dado? Nossa, a porra dói, tá? Cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado? Olha. Caralho. Ô, o bloquinho, a gente tá aqui sofrendo pra caralho. Quando você tá aí mamando o próprio pau, porra. Esse aqui já não tinha mais nada. Porra, é mob pra caralho. O que eu cheguei era só o do Marinhas. Que maluco. Ah, será que ele seguiu spawnando aqui? Nossa, nem adianta a gente ficar matando. Não, não, não. Fica não, pô. Fica não, acabou. Olha, esse bicho aqui é forte, hein. Imitador. É? Imitador inferior. Porra, ele é inferior e ele é forte? Nossa, estourou coisa, hein. Estourou dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Dinheiro. Nossa, arma da mão do floquinho. Já tem inimigo demais. Aí, ó. Cadê o dado? Lá na frente aqui, ó. Foi dessa paredinha. Ah, tô vendo. Aqui dentro você tá dizendo, né? Aqui dentro. Bora, Marinhas. É contigo. 17. 17 não. 13, 13, 13. Meu Deus. Tá todo mundo feio hoje, hein, velho. Foi quanto? Eu não vi. Cinco, cara. Nossa, a gente tá fora do progresso. Tá um progresso, então. Tá, peraí. Acho que tem que ir pra onde agora? A Jack encontrou velho Murphy agora. Acho que é aqui na frente, onde eu estou indo. Cara, onde você tá indo? Mano, eu não sei onde você tá, cara. Será que a gente tem que voltar? Eu não sei onde você tá, cara. Cara, se liga. Eu só segui o caminho que a gente tava indo aqui. Que vocês tavam matando os mob aqui, tá ligado? Porra, aqui? Não parece mais nada azul. Só que eu não sei se é pra gente ir pra cá, na real. Acho que é pra aí. Tem mob, pô? Não, tem coisa pra caralho. É, tem, 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 tem. O mapa é gigante que ainda. Tem muita de duendezinho aqui, mano. Nossa, tô dando dano, velho. Tá dano? Caralho, agora é minha skill ali. Cada um é da... 60 de dano. Eu não gosto de lanche, mano. 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 É, por causa disso aí, nós tamo junto, pai. Nossa, agora eu descobri o que tinha te matado, aqui. O que é? Nossa, nossa, eu vou morrer, velho. Eita, pô. Esses bagulhinhos aqui, ó. Esses bagulhinhos aqui. Eita, eita. O que é isso? Que que tu fez? Cheguei no local aqui. Eita, tem um boss aqui. Tá pulando a cutscene? Não. Não. Eu não dei ask. O que que foi isso? Ele só esquipou o bagulho? Não, ele não é boss não, pô. Ele é aliado, cara. Ah, queriam matar ele. Eu preciso pegar um copo do oceano. Olha o bardo! Ah, por isso, viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou estourar as caixinhas de esse mundo. Rato, 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 e explosões. E respeito a todos os seres vivos, Irrespective das minhas próprias culturas culturas. Três dias. Eu não posso fazer nada, certo? Desde que o meu luteo mágico parou a funcionar. O que é o que é o luteo? Eu não sei se ele tem um... Ele parece um bárbaro, é um clássico bardo. Eu vejo seu problema. Acontece a muitos bardos, não se preocupe. Vê, você tem que jogar no luteo. Não, não, não. Eu uso ele como um clube. Que rato! Uma ideia! Comi na minha voz com o meu rosto, né? Lute Solo! Gózinho. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus! Pus, 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 pus. Esses espinhos e pedimos de cobre são mais íbola do que eu vi! Eles estão se� implantando da energia do sol e me enviando. E enviando-lhe para mim, o que significa que eu posso fazer isso. Um barragem de sombra para atacar os idiotas inesperados na floresta. Já jogou em off? Já. Já, poquinho? Não. Nossa, mano. Eu já. Treinando. É que o Marinhas tem cara de que ele tava jogando mesmo. Marinhas parece, mano. Marinhas é bem desses mesmo. Nossa, foi isso que eles tacam que matou a gente? Fácil ideia, mano. Pegando o item pra vender, tá? Eita, po, o cara tá tomando chuva, po. Pô, tá sendo chumbrecada ali. Toma aqui, foguinho. Pô, Marinha, cuidado aí, Marinha. Na moral. Filha da puta. Ai, mano. Cara, otário, velho. Eita, cai. Vai, otário. Que isso, Deus. Foda, né, Little Flake? É, já matei o mob aqui, vambora. Arma que eu tô usando é horrível. Não porque ela dá dano em tudo, né, mano. Olha ali, ó. Eu atiro em todos, entendeu? Quando tem muito mob, ela dá, tipo, dot em todos. É muito forte. Ai, um cubo ali, ó. Ó. Tem que abrir. Tem que abrir. Ai, tu já que me matou. Tem dado em casa ali. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí. É minha vez de abrir agora? É tu, é tu. Tá. Mano, eu tô com sorte. Hoje eu vou tirar um 2 dessa vez. Vai. Nossa. Foi quase, hein, mano. Foi quase, hein, mano. Foi quase o 2. Ai, mano. Aqui, ó. Olha a minha skill. Como é que comba, ó. Eu faço isso aqui, ó. Todos os bichos tomam dodge, tá ligado? Olha aí. É muito forte essa porra de arma, pô. Todos eles estão queimando aos poucos, tá ligado? Ó, todos. É bem forte essa porra. Boma com minha skill. Minha skill dá dano a mais. Sempre que eu dou dano. Aí eu uso ela em área. Aí eu derreto todo mundo. E minha skill derrete todo mundo também. Só que em troca eu fico perdendo vida, ó. A minha skill tirando minha vida. Nossa, vai cair. Vou cair não, pô. Não sei. A passagem não cai não. Ah, agora eu vou fazer o quê? Aqui o bardo, pô. Nossa, eu precisava de uma máquina, viu, velho? Pra vender as coisas. Ah! Entendi o que tinha que fazer. Quebrou o cristal. Quebrou o cristal. Meu Deus. Vamos continuar. Nossa, eu vou voltar lá pra vender as coisas. Ai, mano. Não. Vamos continuar. Então, o dragão-lord tem que destruir o... É só destruir, cara. É só destruir. É só destruir, cara. Vê? Agora a gente está protegendo muito. Por que não vamos entrar no negócio de droga de magia? Ah... Porque é maldade? É maldade. Por que eu usei ela para dar órfãos enchantes de chamber pots? BOOM! Você parece verdadeiro louco agora. Vá! 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 Correta, viu pai? Ah, não. Pera. Tem muito aqui. Jesus. Nossa, mano. Mano, essa aqui está dando uma dança... Mano, tem muito mob aqui. Que isso, cara? Tem muito mob aqui, sim. Upei pro 10. Amém. Caralho, bicho! Eu tô level 13! Eu tô level 10! Agora que eu percebi. Meu Deus! Cala! Caralho! Mano! Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu tô com um de vida. Tô chegando, tô chegando. Vocês pegaram muito item ali também, velho? Não sei, velho. Eu sei que quando eu matar um boneco, vai morrer a grande maioria. Nossa, é o boneco do Marieiro, essa porra, cara. Que raiva! Tem bastante ele aqui, tá? Ó, aqui tem a carinha de ter dado. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, amarelo. Aqui, ó. Bem aqui em cima. Tem a carinha de ter dado. Aí, ó. Tem dado. Nossa. Que baúzinho ainda. Que baú grandão ainda. Vamos ver. Cinco. Onze, dale. Caralho, velho. Tem uma armadura. Meu Deus. Floquinho, vem cá, puta. Chegando. Calma, calma, calma. Vem cá, puta. Vem cá, puta. Vai sacar o meu aqui já. Meu Deus. Tá. Vem cá, Floquinho, socorro. deporado. Númer 2! Deporado. Colocado. Filho da droga. Que raíza. E eu acho. Tem uma armadura. Que raíza. Que raíza. Vai dar uma arma. Tá, ele é absurdo, hein? Ele é bom. Eu gosto. Não, meu bagulho não é magia sombria, mas eu vou usar magia sombria. Se você tá perguntando. É, eu nem uso isso aí, eu acho. Ah, não, na real que talvez o meu seja. Eu também não vou dar. Você quer usar? Pode usar, pô. Eu acho que não, na real. Eu tô deduzindo porque minha skill é roxa, velho. Justo. Você tem um bom ponto. Tomei um hit só. Morreu? Peraí, tá chegando aí. Caralho. Eu revivi com o mob. Revivi com o mob de novo. Quebrado esse prago de reviver com o mob, né, mano? É da hora. Sempre teve nesse jogo também, mano. Por que eu não dou dano em nada? Ah, ela bugou? Oh, eu sou burro. Ai, xeraca. Ué. Alô? Alô. Minha arma bugou. O que? Você tá dando dano? Não. Você não tá sem munição, não? Não. Ué. Cara, você tá dando velho aqui, né? Não, mas tá. Eu mudei de arma, eu mudei de arma. A outra tava bugada. Aí, ela puxou. Você acaba de novo, ó. Tá vendo? Não sai nada. Não é, não é. Ué. A arma bugou. Ah, não. Bugou. Doideira. Ah, tem uma distância aqui. Tiro abre. Ali em cima tem um cristal. Não, não, cara. Você tá bugada mesmo, tá? Não tá descendo nem a... Ela tem que mirar? Não, pô. Tá bugada. A arma só bugou mesmo. Caralho, consegui bugar uma arma no jogo, velho. Meu Deus do céu. Vou tentar de novo agora. Nossa, levei uma aqui. Cara, que isso? Ah, foda-se. Qual é a outra arma que bugou? Eles não estão todo mundo de novo. Inferno. Bugar uma aqui. motsaram a baklírus. A arma é um pq, cê, 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 cê. Não, não, tá de boa. Não, vamos salvar a magia! Não, mas eu vou usar outra arma. Bugar uma pergunta em um chão. Tira um democracy no subterrinho. Não, mas eu vou usar outra arma em uma coisa que bugou. É a arma não bugou. Ah, a arma já parou com a pessoa. Eu não entendi. Dato de validade. Tá tudo bem. Tá noquíssimo, cara. Vai seguir o Targ. Vai seguir o Targ. Pra ir pra onde? O que a Tina tá fazendo? Ou a Tina tá rindo. Viu o Bardo? Cadê? Tarei aqui, embaixo. Vai ter bossa agora pelo Germain. Só que morreu. Só que morreu. Pera que eu tô morrendo muito agora. Ah, não brinca. O cara só upou dano e tá morrendo. É que eu tô com um shield ruim na real. Quanto que dá seu shield? Nossa, acho que 100, velho. 130, é bizarro. Caralho. Caralho. Caralho, cara, tô com um shield ruim. Se vocês não for qualquer shield bom, eu preciso azul, velho. Pera aí, você é Battlemaster? Eu... não. Qual é a sua classe? Qual é a sua classe? Só pra entender. Que é o nome dela mesmo, velho? Faca... Facadamante. Eu peguei um... Isso aqui é o quê, cara? Como é que você vê sua classe, Floquinho? Pera. Ah, eu peguei um bagulho pra sua classe. Eu peguei, eu peguei. Facadamante? É, tem nós dois numa habilidade da sua classe. Toma aqui. Pega aqui. Esse aqui é bom. Vê se funciona, velho. Nossa! É bom? Mulher é brabo, hein? Dale. Deixa eu ver. Talentos. Não, isso aqui não é pra mim não, Rakim. É, da esquerda é sua classe, não? Que tem uma capa. É. Você tem que upar a skill que ele... Ah, é, Tru. A da esquerda é. 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 Nossa! Dá dano mágico. Tá dentro de tiro, dano mágico. Tá pra ver, porra. E dano corpo a corpo. Daídera. É boa mesmo. Aí, ó. Ô, esse fogumelo de colônia é grande, tá? Ah, não precisa nada. Não é tanto. Mano do céu. Caralho! Brinca, porra. Estou brecando ele, papai. Rapaz... As luta nesse jogo é legal, mano. Os boss, os boss são bem daora. Não, os boss até agora foram bem decepcionantes, tá real? É porque é, então. Mas, pelo menos no Borderlands lá era bem daora. É, bora ver se é um bom, né? É, bora ver se é um bom, né? Mano. Tipo, os primeiros boss sempre era full pie, até. Mas eu não sei também se é porque eu tava jogando solo que era difícil, tá ligado? Não, mas o jogo regula com a dificuldade. Regula? Regula, 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 regula. Regula pra caralho. Pra quê? Coloca aqui, ó. Nossa, eu joguei Borderlands 3 com a rapaziada e sem a rapaziada. Solo muito só. Cara, tinha uns boss muito absurdos. Tipo, um gigante mesmo, tá ligado? Uns boss absurdaço. Absurdaço. Ó, acho que aqui tem dado, viu? Ah, tem um baú aqui onde eu tô, ó. Baú aonde? Aqui onde eu tô em cima. Eita! Dá pra cagar os fogos com a lua. O que é isso? É meu um e só. Cara, cadê tu, pai? Cadê tu, pai? Eu tava lá em cima ali. Meu Deus. Pera aí. Cadê o baú? Tá lá em cima, mano. Tá bem longe. Posso mostrar pra vocês de novo. Cadê? Vamos matar aqui a última só. Cara, não, tá certo, tá certo, tá certo. Caralho. Rapaz. Eita, não é isso? Você deu, cara? Gritou, né? Porra! A vida do bicho sumiu, papai. É, morreu também. Relaxa, Marien. Relaxa, Marien. É uma criança pra carregar, né? Aqui. É o jeito. Caralho, caralho! Caralho. 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 Tem mais mob? Nossa, tem mais um vinho aqui. Tá ali, cadê o, cadê o Marinho? Você falou? Aqui ó, vem cá. Eita porra, pera aí que tem um arqueiro aqui. O bagulho tá spawnando infinito aqui, meus mob. Tá não, porra. Rapaz, o bicho tá aqui na minha frente, olha isso. O bicho tá aqui, grudadinho do pai. Eu não morri nunca. Ai, 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 que isso, fio! Esse pai tem que destruir esse aqui, velho, não? Acho que só é um. Só passou! Caralho! Eles atacam na palinha, mano. É, tem isso ali? Ah, se eles atacam na palinha, acho que é isso mesmo, a gente tem que matar. Os últimos, aí ó, vai sumir agora, quer ver? Aí ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Onde é que fica, Marinhas? Cadê? Pera aí, porra! Glória! Pera aí, porra! Pera aí, porra! Pera aí, porra! Pera aí, porra! Pera aí, vai para o coração da força! Você aproxima! O coração da força! É, até o conhecimento mesmo! Se vocês tiverem um estilo de bom ai, já façam o pai. Agora, não tem erro! Como se ela me respondisse! Uma amulha molinha! Pera aí, tem um bicho aqui! É forte? Que barulho foi esse? Obelisco contigo! Gurgumelo mesmo! Não chega daí! Tem outro bom aqui! Pera, onde que ele subiu aí? É pra cá, é pra cá, já vi. Tem que pular nele o azul Aaaah Meu deus Ué, é pra cá mesmo Caralho Tem coisa boa aqui, vem cá Tô chegando Nossa, eu peguei uma arma roxa aqui Meu deus, tem muita coisa roxa Eu só peguei uma arma 200 roxa 206 200 Nossa, uma sub, atira rápido pra caralho E quando eu recarrega eu jogo, lembra? Essas armas que recarrega e joga? Lembro Opa, tô pegando coisa aqui Caralho, eles viram uns petzinhos, uns morceguinhos Olha lá, se liga que da hora Nossa, isso aqui é uma 12? Por favor, me fala que isso é uma 12 Caralho, que da hora Caralho É uma 12? Lança uma rápida Nossa Pera aí Isso, caralho Eu sou um fudido, mano Eu nunca drop nada pra me divertir Essa arma é boa Eu acho o bagulho ele me fudo, velho Vai escuder O cara todo falando Ah, eu sou um bagulho branco Tá progredindo Ô Marinhas, olha pro lado bom, mano O que? Eu não sei Eu só falei pra você olhar pro lado bom Eu falei que tinha Cara, agora Eu peguei um shield Mano, bem melhor, tá ligado? Só que com menos capacidade de shield Vem cá dentro 117 117 isso aqui Ele é assadinha Assadinha Mano, pareceu muito que era alguém aqui fazendo Uaaaaaa Parece mesmo, parece mesmo Mano, eu tirei o folha, eu buguei, cara Porra que você precisa de shield, né? Eu? Ah, que hidra Hidra, hidra, hidra Isso, peguei uma hidra Peguei uma hidra aqui Nossa, lindo, 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 lindo Lindo Aqui, então, com um bagulho de veneno aqui, bucho Centro 31 de poder Que é? Isso aqui, ó, tá aqui Ô, tem um ar, tem um ar Que isso? Pera aí, tá, mas o cara é limitado Ah, não gosto de arma assim Pera aí Eu tô, eu tô Ah, eu tô no mercadinho aqui Eu tô no mercadinho aqui, cara Onde? Eu tô vendendo tudo Ah, oi Tô indo aí Pega isso aqui O que é isso? É bom pra tu, sei lá Tá safe, pô É só pro jet, eu quero fazer build de summon, tá ligado? Aqui, ó Olha o que eu quero, olha aí Olha aí, só a cabeça Ah, eu sei então Ela costa munição Caralho Ela costa munição Nossa, eu preciso comprar um shield aqui, velho Ela costa munição? Pronto Só vem sniper pra mim, mano Só vem sniper pra mim, mano Vou descer aqui Meu Deus Eita Eu não sabia Olha lá O que é? O caviar É O caviar O caviar O caviar Na minha altura O caviar O caviar O caviar Pera, que isso? A mecânica? Ali ela. Ai, ai, ai! Que isso, que isso, que isso? Tomei aqui, filho. Eu morri! Alguém me ressuscita! Ah, tá de boa, tá de boa. Eu volto, eu volto. Mas eu não ressinto, não. Eu voltei, eu voltei. Mano, que isso? Esse negócio tá fazendo muito dano adiante, cara. Tá, você queria boss difícil? Tá aí. Ficou o primeiro aí. Voltei. Mano, eu não entendi. Ah, suas caveiras batendo a gente, porra. Que tá matando a gente. Verdade. Meu Deus, eu acabei a minha munição. Voltei a minha munição toda. Mano, que porra é essa, cara? Todo mundo dando, cara. Vai morrer agora, velho. Vai agaçando ela. Vai agaçar uma palavra forte, tá? Que isso, que isso, que isso? Tô falando, cara. Que porra é essa, cara? Nossa, mano. Mano, o que é isso, cara? Ah, tem que pular, pô. Olha ali, ó. Tá vendo? Tem um que você agacha e outro que você pula. Tá vendo? É isso que você tava fazendo, mas eu tava levando muita caveira. Claro. Ah, então, né? Nossa. Ai. 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 Caralho, demorou pra gente aprender a mecânica, hein? Imagina se fosse carro. Caralho. Caralho. No outro lado. Olha só que eu peguei um bagulho roubado pro você, Rakim. Pegou? Meu Deus, só bem, velho. Entre você e eu, o que é? Não tem uma coisa, mas agora você vai ter uma vez que você vai ter uma coisa que você vai ser roubada pro você. Você sabe, eu quero dizer, bom pra ela. Não! O que você jogou pra ele? 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 É um... É um bagulho de skill lá, velho. Roxo? Caramba, que foda. Agora que eu vi, mano. Quando recarregar a arma, ela virou uma tempestade de faca. Olha isso. Eu já vou voltar pra vender as coisas aqui, hein? É verdade. Foda. É, era uma coisa roxa, só. É aquele tipo... O livrinho? Não, é o bagulho de... De dar talento lá, velho. Pior que eu tenho uma que tem alguns talentos marinhas aqui também. É que eu to usando a minha mão. É 161 roxo o item. Caramba, velho. Ah, tá, então. Fechou. Ah, se bem que eu tenho dois. Vou dropar os dois aqui também. Não, pessoal. O que você não tá usando? Eu não dropei, não sei. Vamos ver qual que é a melhor batu. Um desses dois. É o que, rapaz? Não, não. Era esse aqui. Era esse aí, não. Era forte aí. Vou usar de movimento, vida máxima, poder de necronato, poder de lançar... Nossa, esse aqui é muito roubado. Hehehehe. Tá, deixa eu dropar o meu aqui, ô, Marinhas. Pega esse aqui. Esse aqui tem guarda espora. Que eu tava usando um que tinha metade do meu e metade do seu. Olha aí. Deixa eu ver. Pois é, isso é bom. Ah, isso aqui é bom pra mim. Aí, dale. Ah, pior que a verdade, tem uns itens que é... Eita, tem um portal aqui. Opa. Vão? Opa, vão, cara. Opa, babão. Babão? Tá aí agora. A gente vai embora? Aqui, ó. Acho que é, né? A gente tem que vir aqui, ó. Usar viagem rápida. A gente vai pro começo. Viagem global. Casca cintilante. Bora voltar pra lá? Agora? Peraí, ouça... Peraí, acho que não, acabou. Acabou? Acho que acabou. A gente achou o bardo? Mas ainda a missão não... Ah, não, ali o bardo, ali o bardo. Tá ali, bota uma coisa ali. Tô full de destreza agora, velho. Agora começa o pão com o resto. Aí ó. Agora! Como? O Oceano se torna tão pequeno! É grande, boldo e frio! Eu quero derrubar essa merda! Tudo que você precisa é a vida, é a explosão! A gente tem uma companhia! Lá que eu sou boldo! Vamos lá, para a cidade principal? Vamos lá, vamos lá. Eu quero multi-classar logo, mano. Só que eu não sei como é que ela falou. Tem multi-classar? É. Boa pergunta. Dá para a gente depender por aqui, não? Aqui, ó. Tem uma plataforma aqui e casca cintilante aqui. Aqui, ó. Ah, olha aqui. Ah, não! Peraí, peraí! Aqui, aqui, aqui. Descobri, descobri. Tem sim. Liberte de entidade presa. Olha ali. Uhum. Trouxe. Não tem Jamal? Olha. Caralho! O Beaker! O que? A arma aí. Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha arma, o que que ela faz. Que é isso? Meu Deus! É louco! Fada abordoada. Barbado. Um barbardo. Uma fada abordoada. Caralho, mano. A maioria dos meus amigos. Eu vi muitos heróis em meu tempo para saber quando eu fui morto. Você pode fixar sua luta mágica? Ele precisa descer nosso navio. Eu não posso? Eu sou o que ele queria no primeiro lugar. Por que tem uma fada desse tamanho? Zipi, zipi, pusi, magoos. Que isso? Por que? Pá, periga. Do que? Porque não teria, é verdade. Para mim agora. Os caras fazem umas perguntas muito boas, né cara. Tui, 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 lu, 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 lu! Do que você mano. Dá para usar. Ah mano, é safada, usa pó de way cara. Papo reto, irmão. Caralho, essa fada pega os dentes com um soco Porra, irmão Ai, mano, que personagem maravilhoso A fada do E-Protem Esse jogo é muito bom, cara Já joguei Eu gravei 5 casinhos Eu ainda tô aqui na cidade, nem vi Eu tô no load, quer dizer É a fada do supino Pera aí que eu tenho que ir de volta pro bar, mano Ó, essas máquinas aqui Deve ter coisa boa Aqui, ó Aqui, ó Eu acho que é aqui que você consegue reformular o personagem Resgatar Spores perdidos Meu Deus A força é muito roubada, velho Mano, que isso Oh, oh, achou uma skill boa Achou uma agulha boa pra tu É Pra caralho Cara, eu comprei uma foice Se liga nessa foice aqui Ah Ó 25% de velocidade de ataque 10% de chance de crítico E 40% de dano crítico Bom Top O bagulho é absurdo Agora eu vou começar a usar melee, acabou Caralho, 195 arma Cara, quando que eu consigo desbloquear Eu paguei 18k aqui, velho, na arma Mas tá bom Quanto que eu consigo customizar os talentos Aqui, redefine talentos, já vê Pronto, redefine o meu personagem todo Aí, ó Pog O que que tu pegou aí, Regan? Peguei um bagulho aqui Real uso Após chance de invocar Causando dano Tá É isso, mano Próximo level ficou forte, tá? Próximo level ficou forte, tá? É porque eu tô fazendo um build de CDR, tá ligado? Uhum Vai testar o bagulho da Hydra já, é lá Vou testar o bagulho De fazer um monte de Hydra, foda-se Ah, eu tô no máximo De inteligência já Do meu personagem Tô no máximo Eu tô com full recarga de magia Aí eu vou usar magia o tempo todo, tá ligado? Nossa, que eu vou buffar muito Meu ataque básico aqui, velho Ai, fiz aqui errado Pera aí Só que o esquema que eu acho que Essa magia Funciona bem Aí Eu tenho Hydra quase o tempo todo agora Foi o que eu tô vendo aqui Ah, eu tenho Hydra quase o tempo todo Eu quero multiclassar, mano Logo essa porra Ô, Vogueira, vem cá Toma aqui Vem cá, toma aqui Tô com essa brincadeira aqui Esse aqui é bom Esse aqui é bom pra tu Chuvei Tem duas que eu tô, cara Eu acho que pode ser bom Não sei se é bom ou não Vamos pra onde agora? Pra barco que se afundou Será que ele tá ali? Tá, porra Voltou Pior que essa build vai dar muito certo Quando eu combar algumas coisas Tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês Pera aí O que eu tinha era melhor aqui Que eu tô usando Aí é foda Aqui, ó Essa magia daqui Por exemplo, ó Chance de invocar uma companheira A ida das trevas Causando dano de magia Sombria de habilidade De todos os inimigos Próximos durante um período Eu tenho chance, tá ligado? Sempre que eu mato alguma coisa E esse tá aqui Uma parte de dano sofrido Pro chefe do destino É redirecionada Pra seu semi-lite Ela fica uma tanque Tá ligado? E aí eu vou Eu vou fazer uns bagulho Tá ligado? Tá bagulho doido E esse aqui é o melhor Lançar a magia Ativar automaticamente Todos os talents de eliminação Quer dizer que eu fico usando isso O tempo todo Aí sempre que eu invocar uma hidra Vai invocar umas duas ou três hidras Tá ligado? Aí eu vou ter tipo Três hidras E aí mais um companheiro Eu vou ter tipo Cinco companheiros Tá ligado? Próximo hit É garantido crítico Eu pego aqui Tô te esperando Pra ativar o negócio aqui Cadê? Ativo Ativo Solti uma batida top Meu chefe nunca fala Matheus Mas vai lá na sua podcast E viu o bote Oh bicho louco Tá Magintetizador Opa Tamo fazendo a musiquinha Pô Dá uma palinha Caralho Caralho Galentine O que eu vou usar as regiões Para divertir O que significa Às vezes Você tem que Tê-los seriosos Peraí Deixa eu aumentar aqui O volume pra mim Do jogo Peraí Pronto Eu vou usar as regiões Eu vou usar as regiões Deve seriosos Pelo menos Deve seriosos Pelo menos E blá 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 E aqui Eu tenho um propósito E eu tenho um novo navio Tô me aumentar mais Ah não Peraí Ficou certo Ai por isso Tava travando Minha live tava no fundo Quase lá Precisamos de um Jing-Jing Jing-Jing Caralho Que porcaria Olha o efeito aí Marinha Isso é tu que tá usando Pô Achei que era da música Ele é da puta Achei que era magia da música Achei que era magia da música Comer magia da música Comivamo Comivamo Caralho A gente meteu um solinho Que? Que isso Pô Olha a merda, olha a merda. Que isso? Eu fui. Ai, ai. Que ai, frau? Ah, porra. É o jefinho. Mano, que porra é essa? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Agora ele foi na água. Que isso, cara? Do nada, velho. Exploda a porra do oceano, é o nome da quest. Meu Deus! Caralho, mano. Ih, a onda, maluco. Olha a vindo. Vai se fuder, oceano. Caramba, é onda vindo aqui. Mano! Corre, mané. Corre, corre. Corre, mané. Que da hora, mano. Que isso, velho? Tem um peixe na minha tela, velho. Tem um peixe na minha tela aí. Que da hora, velho. Muito louco, velho. Pera, ele destruiu o oceano mesmo. Caralho. Nossa, filho. Mano. Ele explodiu o oceano. Caralho, agora a gente vai vir pra cá mesmo. Ah. Nossa, que da hora. Olha o dado aqui já, ó. Mano. Nossa, eu vou abrir agora. A gente achou que a energia... Agora, agora, agora. Três. Oh, parou. Parou, parou. Mano, que é isso? Mano, que é isso? Oh, tô forte, tá? Tá lento. ilantro. oken主 emplo que é bom que ele não vai? Ah, mano. Ah, eu sei que eu pego, velho. Ah, eu não sei que, velho. de uma vez só. Você vai pegar o mesmo a mesma classe? Não. Outro mago. Aqui, ó. Alguma da classe de vocês tem coisa pra crítico? Feto o fenômeno sobre o céu você poderá mudar a sua casa secundária com os equipamentos de estalão. Então, será que é uma... A tua tem? Uma troca rápida. Tá. A tua tem coisa pra crítico, Marinha? Hã? Qual que é a tua mesmo? É, guarda e puro. Aqui, ó. Lançaram a magia ao recarregar com sede a chefe do destino num acúmulo de teste magias aumentando o dano mágico. E aí eu vou ficar com CDR mínimo e aí eu vou tacar a magia o tempo todo. Vou ficar atacando um monte de Hydra e vou ficar me bufando. Ninguém nosso tá de garra forte, né? Não. Eu vou pegar a garra forte na real porque eu vou focar agora em ataque básico. Pra cheque, mas nós estamos juntos. Quem tá de lança magia? Alguém? Não. Eu vou... Aqui, ó. O teste magias. Pode equipar uma segunda magia no inventário. É isso que eu quero. Isso, mano. Isso. Aí, ó. Nossa, eu tô combando, pai. Pera, quem tá de o quê? Teste magia. Ah, não. Eu tenho a característica. Eu tô de lança magia agora. Tá de lança magia? Beleza. Vou de... Tô assino lá, hein. Faca da amante. Você tá de faca da amante ou, Falkinha? Eu peguei garra forte e faca da amante, ó. O que é que sabedoria dá? Tô dando status, né, amor? Deixa eu falar real, mano. Não combou, não. Não combou? Você fez merda? Deu merda. Deu merda. Fez merda aí, pai? Deu muita merda, velho. Dá, lembra que eu gasto quatro meses. Você pode trocar de classe na hora que você quiser ou você tem que ir até o local pra trocar? Eu acho que não dá um. Vale, meu lindo. Obrigado, pai. Eu acho que pegou. Já era, não? Não, tô falando, tipo, trocar na hora do combate a classe. Quatro esses skills agora? Como é que é? Como assim? Pô, você vai ter multi-classes, correto? Cada classe tem duas skills. Você pode usar só uma das skills. Não. É livre, porque nós começamos junto. Você pega só as passivas da classe, entendeu? Entendi. Eu só peguei a minha pra ganhar uma destruição, porque sempre que eu caço a magia, eu ganho mais dano. Acontece magias. Aí eu vou castar duas hidras. E aí eu vou ter um monte de summon, tá ligado? A minha build é tipo ser o Necromancer. É tipo isso. Aí, ao invés de ter um ultimate, eu vou ter literalmente duas skills, entendeu? Entendi. Nossa, tá tudo muito claro na minha tela, velho. Tá tudo muito claro na minha mente. Nossa senhora. Meu Deus, meu jogo bobo. Tá bugado, velho. Meu Deus. Cara, olha o mistério do Discord aqui. Pera aí. Pera que o bagulho tá doido aqui. Que bizarro, cara. Ai, que bizarro. Por que o toque tá saindo? Olha. Sim, velho. 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 Tá com o Burukutu, né, ô? Ô, Burukutu. Burukutu bugou minha tela aqui. Quem que não lê? Tu pode usar as duas. Você pode usar qualquer uma dela, mas você não pode usar as duas ao mesmo tempo, entendeu? Tá vendo? Você só pode escolher uma, pô. Aí, ó. Não é que eu não leio. É que você tá errado. Não é que eu vou ter que iniciar meu game, hein? Eu não fui grosso. Eu fui grosso. Eu vou ter que iniciar seu game. Eu acho que sim. Você já viu como é que tá minha tela aqui? Streama aí, provavelmente de novo. Olha aqui no Discord. Olha aqui no Discord. Olha aqui no Discord. Streama aí. Mano, o que é isso? Caralho, olha isso. Essa é a dimensão azul. Essa aqui é a dimensão luz. Tem uma que é a rosa. Meu Deus do céu, velho. O que é isso, cara? E o jogo legal. O que tá aí, então? Vai aí. Sim, eu vou ficar cego. Caralho. Eu tô level 11, tá? Seis levels e a minha build começa a funcionar. O jogo é bom. O meu personagem é muito lindo, cara. E a roupa dele é muito estilosa. E o Marinhas, sir, tem que convidar. Vambora, Marinhas. Nossa, esse jogo é legal. O pior que o Floki eu devo ter dado uma broxada agora que escolhi a build errada, hein, mano? Ah, mas não. Tipo assim, não é errada, tá ligado? Mas eu vou ter que partir pra outro rumo. Eu vou ter que partir pra dano elemental, tá ligado? Dá pra resetar, pô. Isso aqui é o dano o quê? Dá pra resetar. Espera enquanto você conecta, porra, Floki. Você tá bugado, irmão. Meu Deus. Tem algum jeito de eu sair da sala? Não, né? Tipo, é só... Ai, Floki, você tá bugado, Floki. Ai, meu Deus do céu. Ai, Floki. Que brincadeira, pão. Tô fazendo a coisa rapidinho aqui. Foquinha. Isso, TD. Mano, que fenomenal que tá esse Borderlands, cara. Adora, cara, esse jogo mesmo, véi. Agora, mano, eu vou ter muito dano elemental, tipo, muito. Se eu combar agora... É, o que tem aqui é porque o Floki me bugou. Eu buguei também, federal. Opa, apesar de tá muito galã, né, mano? Olha bem pro seu personagem e pense bem. Você sabe qual o nome do meu personagem, né? Volantes de carinhos. Volantes de carinhos. Não, esse jogo é caro, mano. 300 pila. Nossa. Nossa, mas é só por aquela onda que veio na minha tela aí, já valeu a pena. Aquele peixe na minha tela ali, nunca tinha... Mano, aquele peixe na tela foi top, cara. Muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Esse peixe, esse peixe, esse peixe. Muita vez que eu lembro de ter visto um peixe, tipo, na minha tela, quando eu mergulhava no New Ocean, tá ligado? Tinha nadando, era naquele mar. Que bom. Cadê o nome, não? É uma beleza. Peixinho, peixão, meu pau na sua mão. No seu botão. No botão não, você para. No meu botão não vai ter nada disso, não. Mua! Pior que é só esperar um mês que ele tá com 90% de desconto? No console tá 350 pila? Nossa! Nó! Nó, mas esse jogo não é na Steam, cara. Os caras estavam só esperar. Valeu mais que Cyberpunk? Tá melhor que Cyberpunk. É, pior que quando é jogo caro desse jeito, eles botam as promoções infinitas. Borderlands sempre tem. Ele sempre foi caro e sempre tem as promoções 90%. Que nem o moleque falou do chat. Sempre, sempre. Ó, mas esse jogo tá muito bem feito, velho. Bem triple aí mesmo. Muito, muito bem feito. Olha os bugs que tá foda. É. Entrou aí, Flaco? Entrando em Flaco, xD. O jogo é esse? Tiny Tina's Wonderland. Tiny Tina's. Na sua tela aí. Tá, bora. Chama aí o Little Flake. Vou convidar. Nossa, deve ter uma classe melee foda, mano. Que você porra tudo no melee. Deve ter uma build super foda, melee. Então, eu peguei aquela build ali por causa que tava falando que era melee, tá ligado? Tá aparecendo pra eu ficar online. Pra mim já deu. Ah, agora eu tenho você. Convidei, Reiki. Não tem você? Não, eu tenho você. Entra aí, entra aí. Não tenho você, Marinha. Convidei, Marinha. Vem, Marinha. Chega aí, Marinha. Vou entrar em vocês. Entra! Nossa! Vai com calma. Pior que... Caralho, nós já passamos dois capítulos desde que a gente começou a jogar. Tá bugando, tá bugando. A gente tava no capítulo 4. Cadê, Marinhas? No capítulo 6, agora. Você tá dando Shift F3? Aham. Chama de novo aí. Chama aí. Cadê? Entra aí. Oi? Entra aí? Não sei, ainda não. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entrou? Não. Vou abrir de novo aqui. Tá bugado. Marinhero. 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 Não resisto, porque você acabou olhando esse jogo. É bom mesmo, cara. Eu terei que te falar, mano. Eu estou me divertindo com o Little Flakes e o Little Marinhas. Felipe, nós começamos junto. Little Chinas, Chinas. Eu acabei de perceber que eu não fiz uma coisa essa semana. Importante. Sabe o que eu não fiz? Ah, não sei. Eu não fiz uma coisa importante, cara. Muitas coisas, né, mano? É, se eu for pra pensar aqui. Eu não fiz uma coisa importante, cara. O que você não fez, mano? O quê? O que você não fez? Eu não fiz uma coisa importante, cara. Você não mandou aquela foto que eu pedi sua, velho. Verdade. Não, mas eu mandei. Meu Deus, eu mandei pra pessoa errada. Ai, que pegado. Ai, af... Quem será que vai receber o foto do buraco negro? Tava esperando até hoje a privilegiada, velho. Eu vou mensagem aqui, mano. Do nada. Ô, esse Goblin peladão. Olha o Goblin peladão. É... Que porra é essa, mano? Olha o Goblin peladão, ele não tem pico, cara. Vai dar ban, vai dar ban. Dá porra! Ah, olha a pica dele. Caralho. Cadê ele? Nossa, só tem um umbigo ali. Ó, aquele umbigo era grande. Era grande. O Goblin não tinha pico. Oooooooou. O pinta dele virou um umbigo, né? Na verdade. Pera, o que é isso? Tiro letal. Chama de novo aí. Ah! Eu entendi. Agora a nossa classe tem um nome específico. A sua classe é dente de faca. A minha é tiro letal. É mesmo. Chama aí, chama aí, chama aí. Quero ver o nome da classe. É, tô curioso. A minha... Tá, lance esporo. Convidei. Lances esporo. Vem aí. Foi aí? Entrei. Evitei de novo. Entrou. Deixa eu ver a sua. Não. O do Mariano. Ué, aí foi. Você é lance esporo. Lances esporo. Ué, você não escolheu a sua segunda classe, não? Acho que escolhi sim. Não, é tiro retal. Meu é, nem sei como que é o nome. Tiro retal. Não, não. Porque o meu tá aqui. O meu tá aqui, tiro retal. Você não deve ter escolhido. Não, já tinha lance esporo? Eu nem lembro da minha classe, mano. Você escolheu lance esporo já, não? Então, eu nem lembro da minha primeira classe. Nem sei. Mano, você escolheu a segunda? Você lembra qual foi a segunda que você escolheu? Não, tá tudo rosa. A segunda foi lança magia, eu só acho. Ah, então você é lance esporo. Deve ser isso mesmo. Vamos ver. Talentos. É. Eu sou o guarda esporo no nosso magia. Tá, bora fazer uma side quest. Bora fazer uma side quest. Nossa, tá muito lagado, floquinho. Sério? Tá pra caralho. Acho que deve estar loading. Melhorou, melhorou, melhorou. É, o meu também tá droppando FPS aí, né? Ficou de boa. Eu não sei se melhorou ou não. Agora tô na dúvida. Pra mim o que droppou foi FPS. Você tava ping mesmo? Não sei. Do nada dá uns drops de FPS mesmo, velho. Não, aqui tá sua mão. A experiência gamer. Tá, qual side quest a gente vai fazer? Vou apertar em qualquer exclamação que tiver no bar lá e dá, né? Seja o que tu quiser. Tem um dado aqui em algum lugar. Escuta aqui. Achei, tá aqui. Eu vejo quem. É, do Marinha? Acho que é do Marinha. Eu fui o último. Eu fui o último. Tá. Vai lá, Marinha. Dez. Ah, tá bom. Metadinha, metadinha. Pelo que nada, né? Não é. Pelo que nada, né, meu camarada? Tá, vou pegar essa quest daqui. Bora ver aqui o nome. Vou pegar aqui, ó. Pegar a quest com Mike Paladino. Um reino... Não, normal. Normal não. Normal não. Normal. Dentes por dinheiro. Cara hard, velho. Cara hard. Lá no telhado, mano. Lá no telhado tem uma. Essa deve ser hard, velho. Que não é? Vai subir ali. Bora, velho. Bora subir aqui. Aqui, achei a escada. Achei um dado também. Vou abrir aqui. Vou abrir. Abre. Já, velho. Dezoito! Caralho, estourou. Nossa, aí estourou. Dá-lhe, porra. Fala dele. Quando lança o jogo, já lançou, pai. Aqui em cima. O... Qual é esse enigma? Pera, qual é esse cronômetro da runa? Alguém vê esse cronômetro da runa em algum lugar? Não. Aqui, aqui, aqui. Acho que aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó. É um puzzle, olha aqui. E aí? Beleza, pô. Beleza. Agora achei, otário. Mas cadê? Por assim. Ah, já vi, já vi, já vi. Tô indo, tô indo. Cadê? Essa dois erguem. Aham. Tem uma vermelha lá na direita também. Errei o bolo. Aí, acabou já. Ah, eu achei. Eu achei a primeira. Essa aqui... Cadê a outra? Ah, ali já vi a vermelha. Nossa, cara. Tem a outra vermelha lá que eu vi também. Nossa, cara. Eu vou pegar lá no fundão, essa vermelha daqui. Tá. Caralho. Nossa, eu já sei como é que sobe ali. Já, já peguei, já peguei, já peguei. Achei um cubo aqui. Vou mostrar ele, tá? Já. Peguei outro aqui. Pronto? Alguém pegou a vermelha já? Peguei uma vermelhona aqui. Tem outra lá no fundão. Eu vou pegar, eu vou pegar a outra ali. Cadê a outra? Acho que você pegou uma, na verdade. É, cadê a outra? A outra tá aqui em cima. Vou tentar achar. Vou tentar achar. Ah, tinha uma aqui. Já não? Tem. Tem em cima da casa, eu acho. Essa aqui? Eu vi uma em cima da casa. Ué, mano. Tinha uma aqui. Você pegou essa daqui onde eu tô, Rakin? Não sei, acho que não. Eu peguei uma que tava lá embaixo. Então não. Porra. Achei outro cubo aqui. Quer pegar alguém? Vou lá. Pera aí. Agora vai dar bom. Calma aí, calma aí. Que eu tenho que saber como que eu subo aí, men. Não, como é que eu subi aí, maninhas? Pula ali, ó. Mano, os B-hopper disso aqui. Meu Deus, alguma coisa explodiu. Vai dar bom, viu? Mano, pior que eu não sei agora esse barulho de relógio, velho. Nó? Vale. Top, hein, papai? Bora, hein? Resetou. Tem que pegar eles na ordem que brilham verde. Ah! Agora é tudo que faz sentido. Vamos. É? Pode ser. Teriyaki. Mas... Você tá bem? Tá lá cochilando e o Gizolinha. Então, tem um monte de quest aqui na real, mano. Ah, eu achei que é uma quest difícil, pô. A exclamação é vermelha. Não. Não é. Ó, vou lançar eles, hein. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou lançar. O quê? Verde, vermelho e vermelho? Não, é. Pega o verde primeiro. Pega o verde primeiro. Eu já entendi o que tem que fazer. Pera aí. Pegar o verde primeiro? Você pegou uma quest ou... Tem tempo pra fazer. Peguei também. Eu acho que cada um tem que pegar, não? Não, não, não. Pega o verde primeiro. Já pegou o verde? Já peguei um. Eu já entendi o que tem que fazer. O segundo ficou verde também, né? Aham. Peguei o segundo já. Ah, vou pegar o terceiro. Vou pegar o terceiro aqui já. Vai lá. Aí, ó. Tô pegando aqui. Peguei. E aí, mano? Como é que pega? Aperta aí, cara. Tô apertando aí, cara. Não dá pra pegar. Foi. Foi, não foi não? Não. Tem mais? Acho que não. Falhou a quest. Falhou? Nossa, que tem muita cara de ter dado, velho. Eu apertei esse 57 vezes, cara. Oh. Será que só uma pessoa pode fazer? Eu acho que é, mano. E esse barulho de relógio que não para? Vocês estão ouvindo barulho de relógio infinito? Aham. Acho que só uma pessoa faz. Aqui parece encarregar a arma pra mim. O primeiro tá onde? O verde. Aqui em frente. Ah, já achei, já achei. Pera aí. Deixa eu fazer aqui solo pra ver se só uma pessoa mesmo. Tem um dado aqui, hein. Tem um dado aqui. E vai abrir. É, só uma pessoa. É isso mesmo. Achei um dado. É só uma pessoa. É isso mesmo, Marinhas. Vamos ver, então. O último que vai ser difícil pegar. Eu subi de level. O quê? Mas o que level? Eu tô 11. Você, Floquinho. Doze. Eu também tô 12. Acabei de papo 12. Nem fazer nada. Meu Deus. Tô amassando uns escaranguejos aqui. Fiz. Dá-lê. Dá-lê. Foi. Tem loot aí? Tem. Pera aqui, Pera aqui, Marinha. Ah, não. Aqui é Marinha. Não sei. Eu peguei uma sniper. Desbloqueou uma arma nova. Ah, desbloqueou um slot. Ah, desbloqueou um slot de item novo, tá? Deixa eu ver. Verdade. Vai, Marinha. Vamos 18 pra você aí. Vamos 18. Vamos 18. Vamos lá. Mas pelo menos ele tem roxo. Pelo menos ele tem roxo. Tá. Cadê vocês? Pera aí. Aqui. Vocês estão aqui. Nossa, vocês parecem muito fortes, velho. Como é que vocês entraram aí? Pro outro lado. Ah, xereca. Todo na volta aqui. Cadê? Pro outro lado aonde? Por cima? Aqui não. Aqui por baixo dá pra entrar. Aqui por baixo dá pra entrar. Aí, meu irmão. Aí. Aqui? Por onde? Jump. Caralho. Muito casei, hein, pai? Muito casei, hein, pai? Nossa senhora. Cara, pra mim veio uma coisa muito boa aqui também, velho. E o livrinho 150 pra mim, velho. Pera. É, eu ganhei mais um desse aqui. Roubada. Nossa, a Hydra vai ter 4 pontos, mano. Isso é Pog. Caralho. Olha aqui, chat. Nossa, eu posso ter 4 Hydras agora, ué. O que vocês fizeram? O Pog, caiu. Não. Cara, por que que tá dando isso, velho? Ai, mano. Se der o rollback, eu vou chorar, velho. Se der o rollback, eu vou chorar, velho. Meu Deus, cara. Eu tô dentro, tá ligado? Tipo, eu tô de boa. Aqui tá aí. Aqui tá aí. Aqui tá aí. Não tem como você chamar não e ele entrar de uma vez? Não, acho que não tem como. Aqui, ficar online. A shift caiu, aparentemente. Olha, eu tô clicando em ficar online. Não vai. Nunca. Vamos iniciar o jogo de uma vez. Sai de... Não dá bug. E aí? Esta função precisa que todos os jogadores ativos estejam conectados ao shift da Gearbox. E aí? Tá, é? Jogou bom pra vocês, hein? Não, essa função precisa que todos os jogadores ativos estejam no Gearbox. Será que bugou? Conseguiu dar enter? Não, né, também. Também não tô conseguindo fazer nada. Eu tô no jogo de novo, mano. Bizarro. Vê se você consegue entrar no jogo. É. Essa função precisa que todos os jogadores ativos estejam conectados ao shift. Ué, mano. Eu vou quitar aqui. O jogo tá meio bugado, né? Fan de Deus, já começamos junto. Acho que nem é o jogo. Essa plataforma deles aí de... Esse shift? De multiplayer. Uh! Tá. Vamos ver. Tá. A shift foi de base. Precisa apagar 300 pilos pro servidor não funcionar, hein? Nossa, cara. Fala não. O servidor deles tá pegado esses dias. Muita gente jogando, né, cara? O padrinho é que não acho que tu vai ter aquele último dado. Não teve nenhum save. Meu Deus, separa. Verdade. Para, para, para. Me dá save? Será? Nossa, não. Não é possível. Separa. Nem brinca com isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá. Tá inicializando. Auto save do Borderlands. É só perto daquelas estações. Meu Deus, velho. Eu tinha acabado de pegar uma Super Hydra, velho. Meu Deus. Hidrocaune. Tudududu. Não, mano. Ia ter quatro Hydras, velho. Ai, mano. Já entrou de novo aí, Fox? Ai, meu Deus. Tô entrando. Tá na parte entrando, Fox. Ah, se você pegou o item, ele não some do inventário. Isso. Tá, vamos ver se a gente conectou no Shift, né? Talvez sejam os servidores que estão bugados, né? Entrando em R15, ele é foda. Não tô conseguindo conectar aqui, não. Não tá. Não, Ian. Entra aí. Essa aí entra aí de novo. Não, velho. Deixa eu ver se o servidor aí da Shift tá online. Are shift servers down? Aqui. We are aware that multiplayer sessions are seeing the greater performance and that players are being disconnected. As sete horas atrás, eles pensaram isso. Tá. Meu amigo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, pior que aparentemente o Shift é uma bosta mesmo. Eu tô lendo aqui, velho. Fala que eu entendi esse problema também, só que a gente tem... Pior que eu direto dá esses B.O., velho. Hã? Direto tá dando, né, esses problemas. Só que dá, velho. Eu tô ficando triste, cara. Mó pior que o jogo é mó bom, velho. O jogo é bom, cara. O jogo é bom, mano. O bom ia novo. Pior, sabe o que a gente poderia jogar enquanto a gente espera o jogo? Devour. Nossa, eu tenho, velho. Você anima? Nossa, anima, pô. Bora jogar no Devour. O marinheiro vai se tremer esse Devour. Bora, marinheiro. Baixa aí. Nunca joguei isso, não. Dá pra chamar mais gente pra jogar também. O Borba. O Shilorba. O Shilorba tá doido. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar aqui pro Borba. Tão brava. Tão brava. O Shilorba tá doido.